Foi no Centro de Treinamento e Formação de Bombeiros Militares da Serra, localizado em Bento Gonçalves, que aconteceu a cerimônia oficial de entrega dos itens. Os equipamentos chegam para auxiliar nas ocorrências do dia a dia, na cidade e região. É de suma importância esse reforço em termos de equipamento, porque em que pese a guarnição, treine diuturnamente para melhor atender a população. Então, este bote aqui, ele é mais extenso e também tem dois motores que possibilitam um deslocamento muito mais rápido em situações de enchente, como é o que está previsto em razão de unino. Estamos nos preparando para isso, neste mesmo sentido, com as motosserras à bateria. Já os esguichos, por exemplo, que são sete e foram alcançados por meio de recurso da vara de execução criminal, possibilitam que o combate a incêndio, do qual o Bento Gonçalves é referência para o Estado, tendo formado mais de 1.500 militares e civis no exercício de fogo real, sejam melhor executados. Então, a população acaba por ganhar uma prestação de serviço ainda melhor. Esta parceria do Poder Público Executivo Municipal, Poder Legislativo, próprio Poder Judiciário e o setor da iniciativa privada, através dos empresários, nos apoiam seguidamente na aquisição de equipamentos, de ferramentas, de materiais. Parte dos equipamentos foram adquiridos com recursos devolvidos pela Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Dá a credibilidade que realmente endossa toda aquela devolução que é feita todo final do ano por parte do Poder Legislativo até a Prefeitura Municipal. Só esse ano que passou foi o recorde na devolução da história da Câmara Municipal, Felipe, 4 milhões e 200. E aqui nós vemos a aplicação, a prática desse valor, botes, coletes, enfim, todo equipamento de segurança que vai a serviço da nossa comunidade. Uma embarcação completa, reboque, roupas especiais para ocorrências aquáticas. O motivo? O crescimento de 200% nos últimos cinco anos. Enchentes, alagamentos e a necessidade do suporte pelo corpo de bombeiros. Além disso, o comando da região entende a necessidade de pelo menos mais um caminhão para continuar incrementando a sua infraestrutura e dar melhores condições de atendimento à população da Serra Gaúcha. Segundo a Fundação Concepro de Apoio à Segurança Pública de Bento Gonçalves, a mobilização das entidades que se reuniram para viabilizar os equipamentos deve continuar. Através da VEC, das várias execuções luminais, que nos ajuda através de projetos que visem a captação de recursos para a manutenção das forças e dos bombeiros, principalmente. E não é diferente aqui, a gente tem uns projetos significativos. Obrigado por assistir.